Cestou, pessoal, cestou! E se cestou é de de seus assustadores aqui no canal, ler até amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues, sejam todos muito bem-vindos e bebês! Vocês pediram demais pra eu trazer pra vocês esse caso, que é, então, a Cientologia, tá? Nem sei se dá pra chamar de caso, é uma seita, não sei se é uma seita, uma religião, um culto, uma igreja, não sei. Eu sei que ele começou como uma organização. Essa organização, no caso, ficou muito famosa, muito conhecida, porque ela simplesmente englobava ali vários atores. Englobava não, né? Ainda engloba vários atores de Hollywood. As crenças dessa igreja, né? Elas são, no mínimo, absurdas. Mas eu gostaria de dividir com vocês isso. Eu só preciso muito demais, assim, que vocês fiquem comigo e deem força pra mim, pra que eu consiga contar esse caso. Porque vai ser bem difícil contar pra vocês, vocês vão entender tudo. Nesse vídeo eu vou apresentar seres como o Senu pra vocês, e vocês vão cair, assim, ficar de queixo, caído com o poder desse ser que viveu há 75 milhões de anos atrás, é mais ou menos o que a Cientologia acredita. E também o papel das estrelas aí de Hollywood, todas aí dentro da Cientologia. Inclusive, eu até imprimi, tá? Os mandamentos do bom Cientologista. Depois eu vou ler pra vocês. Isso aí não vai ter jeito, vou ter que ler mesmo. Fiquem comigo, tá? Aproveitem, deixem aquele like, porque acreditem, quando começar esse vídeo, na verdade, lá pelo meio, vocês vão ver como foi difícil gravar esse vídeo. Fiquem comigo, tá? Sigam lá no Instagram, na roupa Joyce Rodrigues Oficial. Por lá, eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo, reposto vocês, sempre que vocês me marcam nos stores. E bom, gente, não tenho mais o que dizer nesse primeiro impacto, mas bora lá. Vamos conhecer o Senu, vamos conhecer a Igreja da Cientologia, porque virou a Cientologia, quem são as pessoas que fazem parte e tudo que esse pessoal acredita. Lembrando, tá? Vamos tentar manter a seriedade, se for possível. Então, agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, a Igreja da Cientologia, ela surge, então, em 1952, 1954, por um homem conhecido ali como L. Ron Hubbard. Espero falar todos os nomes certos, tá? Bom, então, o que que o L. Ron Hubbard, ele faz, né? Na verdade, ele era um escritor, ele também tinha ido pra Segunda Guerra Mundial, ele começou sendo um escritor, ele chegou a publicar mais de mil exemplares de livros, só que ele passou pelo colégio ali e não foi muito bem na escola, então, também justamente por escrever muito, só que as obras dele, por mais de ter muitas obras publicadas, um dos autores que mais publicou obras, as obras dele, elas eram, pras pessoas ali na época, consideradas medíocres. Então, ele não conseguia ganhar dinheiro com aquilo e ele acabou indo como pai, a família era toda militar, ele acabou entrando pra marinha americana e, então, ele foi destacado pra Segunda Guerra Mundial, onde feitos históricos foram ali atribuídos a ele, por ele mesmo. Então, ele disse que ele sofreu diversos atentados, ele foi uma das primeiras pessoas a ser atingida de forma mortal ali na guerra e ser dado como morto e depois descobrirem que não e que isso aconteceu duas vezes, que ele ganhou diversas medalhas de honra por feitos, assim, excepcionais, até alguém depois provar que tudo isso era mentira, a única medalha que ele ganhou é a que todos ganhavam quando ia pra guerra e não teve absolutamente nada, inclusive, parece até que os lugares que mandaram e tal, ele, junto com o batalhão dele, eram lugares extremamente calmos. A questão é o seguinte, durante a guerra ele já começa a escrever um livro e depois que termina essa guerra, ele começa a frequentar pubs e lugares ali onde tinham muitos artistas. Então, não era incomum artistas naquela época, não tinha todo esse glamour que tem hoje em dia, então, eles eram encontrados simplesmente em qualquer lugar. Só que já era uma época que Hollywood estava pagando muito bem e ele começou a ver ali uma certa vantagem em ter aqueles amigos por perto e foi justamente o que ele fez. Então, ele começou a ter maior número de contatos de amigos com pessoas. Ele era uma pessoa extremamente sedutora, porque ele vivia rodeado de pessoas ali ao redor dele, porque ninguém conseguia deixar de conversar com ele. Eu imagino, porque assim, um homem que escreveu tanto e tinha, na verdade, ali, bastante imaginação, ele tinha histórias incríveis, as pessoas diziam que as histórias dele eram as melhores. Mas, obviamente, nesse momento, quando ele estava falando sobre histórias e tal, acredito que seja aquele cara de vertidão, mas, ao mesmo tempo, né, deixa as pessoas à vontade. Então, ele era perfeito ali pra ter como amigo e as pessoas começaram a fazer isso, e ele começou a ter a rede de contatos dele. O L é de Lafayette, tá, no nome dele. Então, perguntaram assim, então, Lafayette, como é que você ganha a vida? Como é que você está ganhando a vida? E aí, ele chegou e falou o seguinte, ele falou, olha, não dá pra ganhar a vida como escritor. Então, se você quer ser rico, meu amigo, nessa vida, funde uma religião. E foi justamente isso que ele fez. O que vai acontecer posterior a isso é que ele vai começar um grupo, tá, ali já junto com algumas figuras ali conhecidas, mas não tão conhecidas, e eles vão fundar mesmo um grupo que eles vão chamar, então, de Cientologia. Como a Cientologia, ela vai surgir? Ela surge com poucos princípios. Ele tinha feito um livro, ele tinha escrito um livro chamado Dianética, a Ciência Moderna da Saúde Mental. E ele começa a passar a palavra da saúde mental. Vamos dizer que ele foi uma das primeiras pessoas que escreveu algum tipo de livro de autoajuda. E esse livro de autoajuda, ele é, de fato, assim, inicialmente interessante. Veja só. Ele acredita ali, né, é dito ali no livro, inclusive existem pessoas que vêm até o Brasil com essa palestra. O Brasil, pra eles, assim, seria um santo grau pra eles conseguirem ter pra eles, porque eles sempre quiseram se envolver aqui no Brasil, mas nunca conseguiram, até porque dinheiro é o que mais eles têm. Então, eles precisam de números maiores, aí, de fiéis. E olha que o número não é pequeno, lá fora, em outros países também. Mas, mesmo assim, eles sempre quiseram adentrar o Brasil, mas é que eles não têm muita chance, não. Até porque depois vocês vão entender que é difícil, é muito fora da realidade do Brasil, os ensinamentos, né, do Lafayette. Bom, então, nesse livro, ele fala, basicamente, o seguinte, tá? Que as pessoas, elas vivem, elas são sujas, elas têm dentro de si uma coisa chamada o tétan. E esse tétan, ele é sujo, e que existe ali uma parte do nosso cérebro, que ele seria, assim, como se fosse uma parte meio boba e racional do nosso cérebro, uma parte que não consegue assimilar o que é bom, o que é ruim, e que tudo que você vai vivendo, estresse, que você vai vivendo, coisas ruins, você vai guardando, e que em determinado momento, aquilo sintomatiza doenças, principalmente doenças mentais. Então, a sintologia, ela surge com uma proposta de, assim, substituir qualquer tipo de tratamento psiquiátrico, psicológico, porque uma vez você eliminando, né, todos esses seus hábitos e essas coisas ruins que você tem dentro de você, você não fica doente, né, nem física, nem mentalmente, mas principalmente mentalmente. Então, parece uma ideia bacana, você conversa com alguém, você coloca os seus problemas pra fora, né, vamos lá, você, né, limpa seus demônios ali, e aí você começa a se sentir melhor, uma coisa meio óbvia, qualquer pessoa que você conversa, né, claro, uma pessoa é apropriada, você vai se sentir dessa forma. Então, quando as pessoas faziam isso, elas se sentiam como? Bem, né, então, isso começou a funcionar, e ele começou a criar essas igrejas. No início, eles faziam isso em um barco, quando ele começa, essa organização, começa como uma organização, só que o problema é, uma organização, você precisa pagar imposto, e os Estados Unidos começou a cair em cima, e começaram também algumas denúncias, algumas coisas a recair sobre eles, e inclusive, ele pega esse livro e manda, né, ali pra que eles reconheçam o livro como um tratamento psicológico, como remédio, uma fórmula de psicologia, ele queria validar uma técnica. E o que ele acabou ganhando? Quando ele foi processado, eles disseram que aquilo não podia acontecer, se ele estivesse fazendo as coisas que ele estava dizendo ali, as audições, que depois vocês vão entender o que é, e tudo mais, aquilo era exercício ilegal da medicina, então, ele começou a ter muito problema, e também a questão dos impostos, que ele não pagava, então, ele começou a ter problema com isso, e aí, ele decidiu fazer o quê? Pra que ele pudesse continuar aplicando os métodos, e se livrasse, ali, dessa parte de impostos, ele funda a igreja, porque igreja é isenta de impostos, e você tem direito de acreditar no que você quiser, então, ele coloca, né, a dianética como se fosse, então, um livro, ali, de mandamento, seria mais ou menos isso, e ao mesmo tempo, também não, porque o troço é ainda mais maluco, olha só, gente, ele começa com pessoas comuns, tá? Então, você chega lá, você faz um, eles tinham um medidor, que ele chama de emeter, e esse emeter, ele mede o seu grau de estresse, o seu nível de estresse, e nada mais é do que, algumas pessoas chamam até de polígrafo, porque não é muito diferente, ele mede o seu estresse, porque o polígrafo, ele não diz se você tá dizendo a verdade, ou se você tá mentindo, ele mede o grau de estresse da sua resposta, então, seria isso que o próprio, que esse aparelho faz, então, quando você está no que eles chamam de audição, que é onde você dá a permissão pra ser filmado, ter fitas de áudio e de vídeo, pra que você faça essa audição, e o que acontece nessa audição? Você senta, e você conversa ali com o auditor, e esse auditor vai perguntando, você já fez mal a alguém? E aí, amigão, você não pode mentir, você tem que falar a real, e aí o que vai acontecendo? Eles vão guardando essas fitas, então, quando você der um desperto e disser, eu quero ir embora, eles dizem, tudo bem, só que você assinou aqui um papel, dizendo que nós tínhamos plenos poderes, sobre as informações da sua fita, então, a gente pode fazer o que quiser, com essas informações, e assim, eles foram colocando mais e mais adeptos ali dentro, tá? Duas figuras, que eu vou falar bastante, que são bem conhecidas dentro da cientologia, é o Tom Cruiser e o John Travolta, e também a esposa do John Travolta, que também fizeram parte, fazem parte há muito tempo, pra vocês terem uma ideia, o Tom Cruiser é vice-líder da seita, tá? Ele é vice-líder ali da cientologia. Bom, o que vai acontecendo dentro desse tempo? Ele entrou na época que ele fez aquele filme Top Gun, então, depois daquele filme, ele entra, e ele começa a sentir melhoras na vida dele e tal, e aí vem o casamento com a Nicole, e aí é onde a igreja entra com o seguinte, você não pode fazer aquilo que você quer, então, quando essas pessoas, principalmente essas pessoas, que tem uma imagem ali, né, dentro de Hollywood, uma imagem pública, eles começam a cuidar da sua imagem pública também, então, quando eles percebem que ele vai casar com a Nicole, eles vão descobrir que a Nicole, o pai dela é psicólogo, então, eles não gostam, eles não suportam psiquiatras e psicólogos, então, ela não é apropriada pra ele, dentro do casamento, eles acabam tendo ali dois filhos, né, adotando dois filhos, e no divórcio, depois de um tempo, a cientologia ficou no pé dele, pra que ele se divorciasse, eles acabam se divorciando, ele fica com a guarda das crianças, e a Nicole Kidman, até hoje, ela tenta ali, tirar os filhos da cientologia, mas não consegue, bom, um tempo depois, né, que esse casamento terminou, ele casa com a Kate Holmes, que acaba terminando o casamento, seis anos depois, pra poder salvar a Sury, a filha deles, da cientologia, tá, então, esse foi o motivo, e como ela não era da cientologia, ela acabou tendo que travar acordos, e fazer coisas ali, falar, e assinar papéis, dizendo que não falaria nada da cientologia, mas que a cientologia também, prometeria pra ela, que não ficaria atrás dela, nem atrapalhando a vida dela, porque era o que eles costumavam fazer, e antes de tudo isso, como é que essas celebridades, foram para lá, né, se no início, eram só pessoas ali, normais, alguns empresários, e tal, eles decidem criar ali, um centro, pra celebridades, então, era um lugar, assim, fenomenal, fantástico, tinha outros tipos de auditor, e essas pessoas, quando chegavam lá, esses artistas, eles tinham seus egos, massagiados, nossa, né, ele tem pouco, então, nem precisa dizer, como isso funcionava, então, eles começavam, eles diziam que eram eles, que chegariam ao grau máximo, de limpeza, cara, daqui a pouco, quando eu contar isso pra vocês, é que eu preciso deixar final, porque isso é muito absurdo, eles seriam pessoas, que mudariam de fato, o planeta, chegariam a alta evolução, do tétan, tétan seria como se fosse, assim, a nossa alma, tá, do tétan, e tudo mais, que eram espíritos evoluídos, e bababá, 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 e essa galera acreditava, né, afinal de contas, eles chegavam lá, eram, tinham o seu ego massagiado, tinham uma vida diferente, a cientologia dos artistas, não é a mesma cientologia, que as outras pessoas frequentam, e tem uma outra coisa, além da imagem, que esses caras tem muito, que é dinheiro, e dinheiro, é uma coisa que na cientologia, é imprescindível, você precisa ter muito dinheiro, para fazer parte da cientologia, por quê? Você, teoricamente, chega como? Você chega sujo, seu espírito, sua alma, seu tudo, você tá todo sujo, você tá todo zicado, e aí você chega lá, você faz uma audição, uma primeira audição grátis, né, e aí eles dizem para você, cara, você tá aqui, você tá estressado, você precisa limpar tudo isso de você, e tal, e a pessoa vai contar todas as coisas, e ela vai ter um momento ali, que ela vai sentir que ela tá bem, então ela vai dizer, pô, eu quero o próximo módulo, só que a próxima audição, ela chega a custar até 500, de 500, 800 dólares a hora, para você falar com o auditor, com aquele, né, com aquele detector ali de mentira, então se você mentir, eles vão saber, você vai ter que fazer mais e mais horas, e essas horas são pagas, e para você ir subindo de nível, e aí tem um nível, que eles chamam de nível clear, e esse nível clear, ele custa ali em torno dos seus 35, 40 mil dólares, é um nível baixo ali, ainda de estudo, ele tem uma grade, de 8 a 12 níveis ali, se for considerar todos os subníveis, e todo nível tem um preço, e qual é a finalidade ali, qual é o intuito de chegar no topo, se você começa a se limpar, se limpar, se limpar, se limpar, vai ter um momento, que você vai começar a ser, um espírito tão evoluído, que você vai começar a fazer coisas, como você começa a ter alguns, como se fosse ali, habilidades meio paranormais, 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 não sobrenaturais, porque eles não acreditam, no sobrenatural, eles não acreditam em Deus, em Jesus, em nada, então assim, o poder vem de outro lugar, e a crença deles é outra, eu já vou contar, e aí o que vai acontecer, eles vão pegar, eles vão fazendo tudo isso, até eles chegarem a níveis, onde eles podem até mesmo, lembra que eu falei, que a alma se chama tétan, eles conseguem até mesmo, manipular os tétans, e tal, quando você chega a níveis altos, como o Tom, e o John Travolta, você pode, como eu disse para vocês, ter ali, algum tipo de habilidade, uma dessas habilidades, seria então, é ordenar coisas, a um tétan, que tem ali, um poder inferior, então por exemplo, você tem um filho, ou uma esposa, e você está no grau, sei lá, seis, e essa pessoa está no quatro, então você é superior a ela, você manda no tétan dela, acontece que vai, ter um fato ali, na vida do John Travolta, que vai ser a morte do filho dele, do filho adolescente dele, acho que tinha 14 ou 16 anos, e ele já estava nesse nível, então ele pega, e usa ali, todos os ensinamentos, da cientologia, e dentro da própria ambulância, começa então, a exigir, que o tétan do filho dele, volte para o corpo, ele queria ressuscitar, o filho dele, essa história, ela ficou encoberta, por um tempo, e quem acabou, contando essa história, foi a filha do Plácido Domingos, que não precisa dizer, que eles fazem parte também, da cientologia, essa parte do John Travolta, foi assim, ainda mais absurda, porque eles acreditavam tanto nisso, que quando ele chegou lá, então lá para o pessoal da cientologia, falou, olha, aconteceu isso com o meu filho, eu tentei fazer o ritual, eu não consegui, chegaram para ele, disseram que era porque o filho dele, na verdade, precisava de outro corpo, ele estava reencarnando, e deram orientações ali, para que ele tivesse outro filho, então ele vai, a mulher dele vai, engravida de novo, e eles acabam tendo um garoto, e esse garoto, eles afirmam, que tem o mesmo tétan, ali do filho dele, que acabou falecendo, olha que maluquice cara, e que maldade, fazer isso com uma pessoa, mas enfim, e essa galera, eles servem de cartão, de visita, para as pessoas que entram, essa galera começa então, a recrutar outras pessoas, só que esses artistas, que fazem parte da cientologia, eles tem a vida toda, comandada pela cientologia, tudo que já aconteceu, todos os segredos, da vida deles, tudo que eles já precisaram, fazer na vida, seja por qualquer motivo, a cientologia sabe, e a cientologia detém ali, então, um poder sobre essa pessoa, porque ela sabe, tudo sobre todos eles, e se alguém sair, isso é usado contra, a pessoa que saiu, muitos ali, nem cogitaram sair, mas os que cogitaram, tiveram ali, grandes problemas, a gente tem ali, uma atriz, agora eu não lembro direito, o nome dela, vou deixar aqui, que ela acabou saindo, ela faz um documentário, inclusive, falando sobre a cientologia, e ganhou prêmios, tem também aquela moça, que faz parte, que faz também o conto da Aya, que é uma das protagonistas, do conto da Aya, e que quando, essa atriz inclusive, ganhou o prêmio, com a série, falando da cientologia, acho que é Kate Moss, acho que é alguma coisa assim, ela acabou, saindo do lugar, ali do local, indo embora, ela tem muita raiva, que falando da cientologia, ela não gosta, e tudo bem, eles seguem a vida deles, e está tudo certo, depois em 1986, o criador da seita, o Hubbard, ele morre, e depois, quem acaba ficando, no lugar dele, é agora então, o chefe ali, deles todos ali, que era o braço direito, do Hubbard, na época que eles, estavam com a cientologia, aí, em grande avanço, bom, quando isso aconteceu, eles vão ter outros problemas, começaram então, quando entraram os artistas, e tinham as outras pessoas, os templos, eles são lindos, os lugares são lindos, e isso é feito, a base de mão de obra, escrava, tá, tanto de adultos, como de não adultos, então, o que acontece, essas pessoas, quando elas são, um pouco mais simples, às vezes, nem tão simples, elas só não são midiáticas, mas tem advogados, juízes, tem de tudo ali dentro, e os filhos, eles são algo que atrapalha, para a cientologia, os filhos atrapalham, e você deve colocar os seus filhos, então, nas escolas da cientologia, para que lá, você deixe os seus filhos, para ter o ensinamento certo, e você consiga ter a sua evolução, porque afinal, cada um tem que evoluir por si mesmo, e dentro dessas escolas, ali, tudo é escondido, com uma lona, tem assim, um prédio de concreto, com uma lona por cima, é uma coisa assim, bem maluca, e tem ali os ensinamentos, que já é a parte, um pouquinho mais, mais assim, que é o seguinte, desde criança, eles são acostumados, a não ter problemas, em reagir, a reação, né, então, por exemplo, se eles ensinam, que se alguém bater em você, bata nessa pessoa também, ou mais, se ela te ofender, também use, a força física, esse tipo de coisa, então, quando você se torna um adulto, você aceita, meio que qualquer coisa, eles escolhem, com quem você vai casar, como você vai fazer, porque tem que ser interessante, para eles, por exemplo, se você trabalha, na parte financeira, eles vão querer, que você case, com o contador do lugar, ou o contador case, com alguém ligado ao dinheiro, sei lá, uma parte da tesouraria, seja como for, vocês estejam interligados, para que possa ali, manter, uma certa cumplicidade, sobre as informações, e tem um outro problema, também, que serve, tanto para arrancar dinheiro, como para destruir vidas, você, é casado, então, se você está no grau 6, você teve dinheiro, você foi pagando ali, para chegar até o grau 6, por que que a sua mulher, está no grau 3, sinal, que ela é menos iluminada, que você, ela é menos, ela é evoluída, que você, então, ela é inferior, então, se separa dela, e fique com uma pessoa melhor, porque juntos, vocês vão ganhar mais dinheiro, e ganhando mais dinheiro, vocês dão mais dinheiro, para a cientologia, vocês estão conseguindo, entender mais ou menos, e aí, eu vou dizer para vocês, a base disso aqui, tá, e por que que o Travolta, achou, que ele conseguiria trazer, o filho dele de volta, entre outras coisas, o que eles acreditam, é o seguinte, que, há 75 milhões de anos, juro, gente, prestem atenção aqui, tá, é bem difícil, para mim, contar isso, há 75 milhões de anos, um, 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 toma conta ali, de mais de 76 planetas, né, além da Terra, outros planetas e tal, então ele toma conta de todos esses planetas, e ele chega à conclusão, que esses planetas estão super lotados, tem mais de 169 bilhões de, de seres ali, dentro desses planetas, então ele precisa deixar esses planetas, com menos habitantes, então o que ele faz, ele pede para um psiquiatra, interplanetário ali, né, que está ali junto com, aqueles alienígenas, que na verdade seriam os nossos ancestrais, eu nem sei como chamar, não sei o que eles são, gente, são de outros planetas, tá, e ele pede para um psiquiatra chamá-los, porque é para eles, então, falarem do imposto de renda com o psiquiatra, e aí lá, eles são calados, eles são ali sedados, colocados dentro de aviões, e trazidos para a Terra, na Terra, eles são jogados aqui, e jogados dentro de vulcões, nesses vulcões, eles ainda jogam ali, mais algumas coisas, que é para ajudar ali a matar, só que não dá certo, porque quando eles morrem, aí sai o tétan, lembra que eu falei para vocês do tétan, o tétan é a alma, né, e eles estão aqui, há 75 milhões de anos, e esses tétans, começam a polvoar demais a Terra, então o que eles fazem, eles usam ali um aparelho, que começa a sugar, essas almas, né, esses tétans, eles colocam todos ali dentro de caixas, e levam para um cinema 3D, e lá nesse cinema 3D, gente, eles começam a ver um monte de filmes, que falam sobre cristianismo, hinduísmo, é que fala de várias religiões, então tudo isso que a gente lembra, de religiões, é dessa época aí, que a gente tinha caído, entendeu, aqui na Terra, e aí vendo esses filmes em 3D, a gente lembra disso, então isso na verdade, é a nossa sujeira ancestral, por isso que a gente acredita nessas coisas, entenderam? Vocês entenderam gente, sacaram né? E o que vai acontecer, depois que você sair do cinema, as pessoas, eles não vão saber né, os tétans estão lá, tipo, não tem corpo, aí fica meio que se juntando né, um grudando no outro, meio que virando uma coisa só, então um corpo, um tétan, ele pode ter até 5 tétans, aí eles encontram as conchas, na Terra, e eles começam a habitar as conchas, porque a concha parece uma boca, então não invoque né, conchas do mar, sei lá, caranguejos e também, essas coisas aí tá, essas coisas do mar, depois eles percebem, que surgem os homo sapiens, que seriam ótimos, para eles acabarem, possuindo os corpos, e é quando eles fazem parte, começam a fazer parte, da humanidade da Terra, tá, que não se chama Terra também, pelo amor de Deus, o nome é Tequiaque, tá, a Terra se chama Tequiaque, então, o povo dos Tequiaque, né, o povo Tequiaque, que seriam a Terra, né, o povo da Terra, isso é super simples de entender, gente, o povo da Terra, que é, na verdade o nome é Tequiaque, são possuídos pelos tétans, e aí eles começam a habitar o corpo humano, e aí a gente começa a ficar doente, porque eles acabaram passando por esse processo, vieram traumatizados, ficaram assistindo aqueles filmes em 3D, e acabaram vindo cheios de ideia errada, e o ser humano começou a ficar doente, começou a ficar com problema psiquiátrico, psicológico, e a coisa começou a ficar muito louca, entende, e aí a única forma de você se livrar de tudo isso, é você ir e começar a fazer todos esses cursos, mesmo que alguns deles possam custar até 500 mil dólares, poxa, é você tá limpando isso aí, é complicado, assim, é caro pra limpar isso aí, não pense que é barato não, gente, é muitos, muitos, são 75 milhões de anos de trauma, é o encosto mais velho que eu já vi na minha vida, e aí eles acreditam nisso, então quando você chega ao estágio, em que o seu tétano, ele já tá totalmente, né, acordado e desperto, você pode fazer absolutamente tudo o que você quiser, aí já entra meio crawling, né, fazes o que tu queres, porque essa é a lei, tipo, nada vai recair sobre você, porque você é puro, aí também tem algumas regrinhas, tá, sem contar os processos, eu nem sei se vale a pena contar aqui, porque esse vídeo já tá demais, essa galera uma época, tá, começou a ser processada pelo governo FBI, e dessa galera da cientologia, sabe o que eles fizeram? Juntaram 1.500 hackers, uma porrada de gente, começaram a roubar todas essas documentações, tudo limpar os bancos de dados, mas fizeram assim, e aí o que aconteceu? Um homem tinha saído da cientologia, contou pra polícia, que tinham feito isso, aí eles descobriram que tinha sido esse chefe novo, aí junto com a esposa e uma galera, eu sei que foi presa, a esposa do novo líder, e também mais um pessoalzinho aí, ficaram presos por um tempo, aí em 2007, a mulher desse homem aí, ela acabou simplesmente desaparecendo, parou de aparecer em público, ela só foi pela última vez no enterro do pai, nunca mais foi vista, tá, o marido dela disse, ela está numa missão muito, mas muito importante, tá, de certo lá, na aliança galáctica, brincadeiras à parte, tem umas coisas hiper absurdas, tá, essa igreja, essa seita, ela faz uma lavagem cerebral ferrada na pessoa, é responsável, inclusive, por pessoas perderem a vida, por quê? As crianças podem nascer com problemas, né, inclusive o próprio Tom, ele tem dislexia, que ele não pode nem tomar remédio, nem tratar, porque eles são contra os remédios, acontece que também acontecem coisas sérias, como por exemplo, vai, imaginem só, eles são contra a psiquiatria, a psicologia, eles não aceitam os métodos medicamentosos, acontece que aí você é membro da sintologia, e você tem um filho com uma necessidade especial, como por exemplo, uma moça que eu vi, que o filho tinha esquizofrenia, a sintologia faz ela apagar, 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 um monte de sessão, ali com o auditor, né, e não conseguir resolver o problema, o que que aconteceu, um belo dia, esse menino simplesmente sem medicação, sem nada, conseguiu aguentar até os 16 anos, chegou até mesmo a tomar altas costas, tá, porque existem os lugares também de se arrepender, para os ricos e artistas é um tal de porão, e para os outros ali são buracos mesmo assim, né, e começaram a fazer várias coisas com aquele menino, mas não aconteceu, não adiantou, o menino só piorou, a situação do menino só piorou, e ele foi, gente, matou a família toda, matou, e vai fazer o que? O menino era doente, meu, e a mesma coisa, o Tom Cruiser, o Tom, ele tem um sério problema de dislexia, que ele, para gravar com ele, é um inferno, todo mundo fala isso, porque ele lembra, assim, duas, três palavras, porque ele esquece, e ele tem que voltar tudo de novo, ele não toma nenhum tipo de medicação, ele não toma nada, então eu fico pensando assim, cara, vai, né, dinheiro para caramba, aí, para poder fazer tanta audição, para poder limpar isso aí, e se bem que ele já deve estar fazendo as próprias, porque tem um nível que você pode fazer sua própria audição, mas eu acredito que deva ser pago mesmo assim, e esse lado aí da historinha, né, da história da reunião galáctica, do cinema, do 3D, e tudo mais, não adianta, tá, sem contar que assim, é muito, tem muito nexo, por exemplo, eles assistem ali aqueles filmes em 3D, no cinema, falando de Jesus, Buda, tudo, sendo que nem tinha um ano na Terra ainda, gente, 75 milhões de anos, gente, o cara era um escritor, tá, ele era um escritor de ficção científica, como aquele cara da sociedade do Vril, com uma diferença, esse, ele foi ele mesmo, que transformou isso em uma religião, o outro não, né, falava de Vrilha, o livro lá de Vrilha, que tem um vídeo aqui no canal, né, falando da sociedade secreta do Vril, é, inclusive se não assistiu, né, gente, assistam, o cara não tinha culpa, ele já nem tava mais vivo, quando fizeram do livro dele uma religião, que Hitler pegou aquilo e fez uma religião, agora, esse cara não, foi ele que fundou, e ele já tinha falado, você quer ficar rico, você tem que fundar uma religião, e foi justamente isso que ele fez, então, muitas pessoas depois caíram fora, e agora, tá uma debandada, assim, enorme, de pessoas, que tão começando a colocar a boca no mundo, e você é terminantemente proibido, de passar os conhecimentos, os ensinamentos, até essa parte toda aí, do Xanu, quer dizer, do Sanu, você não pode sair contando, porque você pode ter problemas, se você conta isso pra uma pessoa, pode ter até gastrite, ela pode vomitar, se você contar, são invocações, é muito sério, entendeu, gente? Isso entrou bem na mente das pessoas, hoje esse cara tá morto, morreu rico, conseguiu o que ele queria, não dá nem pra dizer que ele não foi, não teve sucesso naquilo que ele quis, porque ele teve, quando ele morreu, a Scientologia tava lá no topo, e sinceramente, ela tá no topo até hoje, tá, gente? É muito difícil você, é, desmanchar a Scientologia, você conseguir, chegar num arquivo, chegar em algo realmente, palpável da Scientologia, as pessoas que tão lá dentro, tem muitos segredos guardados, dessas audições, e não vão sair, principalmente as que tem ali, uma reputação pública, e deixar que aquilo vá, e chegue até o ouvido das pessoas agora, existem muitas outras, que vão saindo, e contando suas histórias, inclusive, os documentários aí, dessa moça que saiu, dessa atriz, são documentários assim, que você fica impactado mesmo, com a situação, sabe? Porque entra, por exemplo, a mãe com o filho pequeno, a mãe vai fazer os seus treinamentos, a criança fica na escola, aí fica dias, semanas, aí sem ver o filho, porque a escola é tipo colégio interno, meu, o negócio é pesado, sabe? E várias outras coisas aí, que eu não vou nem entrar, que aí já é o que normalmente acontece, com essas crianças, quando são cuidadas, por pessoas assim, né, muito boas da cabeça. Agora, gente, eu vou só dar uma breve, é, passada aqui de olho, tá? Vou até colocar o meu óculos, pra enxergar bem, isso aqui que eu vou ler pra vocês, que é o seguinte, tá? São os mandamentos de um bom cientólogo, tá? São os mandamentos da cientologia, os principais, tá? Quais seriam? Combaterás a psiquiatria, então você é terminantemente proibido, de chegar perto de psiquiatras, afinal, lembra de todo aquele problema da aliança lá, galáctica? Foram os psiquiatras que foram cobrar os impostos, cara, é sério, esse cara, expulsarás os gays, sim, também não pode, tá? Se você não conseguir consertá-los, abandone-os, é o que tá escrito, tá? Não fui eu, ó, tá aqui, saiu do site. Mentirás e manipularás. É legítimo usar todo e qualquer método necessário para silenciar por meio do medo os inimigos da cientologia. A única maneira de controlar as pessoas é mentir para elas, escreveu Hubbard. Manterás silêncio no parto para evitar que bebê sofra trauma, então você tá lá, trabalho de parto, nada de gritar, nada de dizer que tá com dor, sorria, fique quieto, plácido, que o neném vai nascer. Porque, afinal de contas, o neném não pode nascer traumatizado, então você não fique gritando, tá? Não seja louca. Não acreditarás em Deus. A cientologia despreza outras religiões e acreditam que Deus, Jesus, Cristo, Buda, Malmé, entre outros, são fraudes, invenções que foram implantadas nos tétanos, para deixar-nos confusos dentro dos cinemas. Lembra que o Nasalma foi para o cinema? Então, isso aí é tudo uma invenção que colocaram para eles lá naquela época. O ato sexual deve ser silencioso, tá? Sem escândalo. É preciso manter distância do mundo exterior. Quando estão se preparando para alcançar os níveis mais altos da cientologia, os fiéis não podem ver TV, ouvir rádio, ler jornal, entrar na internet, usar telefone e nem falar com pessoas de fora. Aí, aqui está escrito seita, tá? Mas, enfim, eles dizem que é uma igreja. Isso, na verdade, é real. Algumas dessas coisas, eles levam bem ao pé da letra, principalmente o contar a outras pessoas. Você não tem o direito de contar nada da sua vida, ou contar alguma coisa da cientologia para qualquer um, porque você pode até fazer mal fisicamente para essa pessoa, porque saber desses conhecimentos tão assim ancestrais podem causar danos, né? Diz para vocês que pode causar úlcera, gerar vômito e tal. Você não pode. E se você já tem, por obrigação, que passar, sim, pela audição ali, né? Para passar ali pela audição com o auditor, você não precisa colocar a vida de outras pessoas em risco. Então, psiquiatra, psicologia, você não vai poder buscar mesmo. Então, você vai ter que falar com um amigo, alguém... Não pode, tá? Você tem que falar com o pessoal da cientologia, só. Então, depois que você faz tudo isso, você se eleva, e se elevando, você se torna um tétanos melhor. Gente, a questão é o seguinte, tá? Vamos lá. Tem que parar e pensar o seguinte, muito sério isso. Essas palestras, existem até pessoas importantes aqui do Brasil que já estão fazendo parte disso. Por quê? Quando eles chegam aqui no Brasil, eles chegam com a Dianética. E esse livro, ele é um livro que, aparentemente, parece fazer algum sentido. Como se fosse assim, você tá sob autoestresse e é por isso que a sua vida não vai pra frente. Então, o que essas pessoas, elas fazem? Elas vão lá, elas chegam, trazem isso como uma palestra, a pessoa assiste, se identifica um pouquinho, e quando ela vê, ela tá lá dentro, tá acreditando piamente naquilo. Esses absurdos são contados, e por que vocês acham que tantas, tantas pessoas, gente, são milhões de pessoas? Elas participam disso, deixam seus filhos participarem. Quando abandonam, às vezes, perdem ali filhos ou marido e tudo mais. Porque é crível. Só que isso é uma construção demorada. O que que acontece? Quando você vai passando ali uma atrás da outra, aquilo vai sendo incutido na sua mente. Quando você chega a saber de uma história dessa, cara, de Xenu, tá, tudo bem, eu sei que é Xenu, mas é que eu fiquei meio boba. Quando chega nessa bobagem, que nessa... Desculpa falar, gente, mas a pessoa acredita, tá? Então, assim, não tem jeito. Você não sabe qual o grau da lavagem cerebral que já foi feito aí nessa pessoa, tá bom? Então, não adianta, é, você... Dificilmente você convence uma pessoa a sair disso. Então, eu sugiro que vocês só tomem cuidado para não entrar. Porque depois sair, gente, tirar uma pessoa de um culto, uma seita ou de algo assim é muito difícil. E parece que essa galera dá um trabalho, mas um trabalho quando você sai. Então, não sei. Se você faz parte disso, abre os olhos, peça ajuda, tá, que é bem importante. A gente teve uma moça que quando ela percebeu, ela simplesmente se escondeu no porta-malas de um carro de um ator que estava fazendo ali um filme para a cientologia e vazou, fugiu, porque ela não conseguia, sabe? Então, é bem difícil mesmo. Eu sei que tem mais coisa, tem muito mais coisa sobre esse assunto, mas o principal é isso, tá? A parte lá do que eles acreditam, como funcionam ali os cultos, como é aí essa parte de ascensão e de onde isso saiu, que é bem importante. Mais uma vez, uma ficção científica, que depois é transformada ali, né? E depois é levado ali com outro livro, a Dianética, a Ciência Moderna da Saúde Mental. Então, quem não quer, né? Você falou saúde mental, você falou... Quem não quer? Quem não quer tudo isso? Só que depois você tem que escutar coisas como o Senu, 169 bi, né? De habitantes em 76 planetas. Cara, o negócio é tenso, mas tudo bem. E eu já escutei coisa pior, sinceramente. Por mais que tenha umas partes que é um pouco difícil de contar, porque acaba mesmo, na minha opinião, caindo no ridículo, eu, sinceramente, fico muito triste em saber que existem pessoas que chegam a esse grau de... Enfim, que são manipuladas a esse grau, sabe? De escutar tudo isso e continuar ali, eu acho bem pesado. E lembrando, tá? Pra algo nesse nível, ela é bem antiga, porque tem 70 anos. E aí, a gente para... Ah, mas tem outras religiões. Gente, eu respeito todas as religiões. Pra mim, o limite é o crime. Eu sempre digo isso. E o problema dessa religião é essa. É o crime. Então, tem diversas pessoas que têm muitos ali, muitos processos. Tantos processos legais, processos por sonegação de imposto, processos de todas as naturezas, tá? Física e jurídica. Então, assim, gente, é uma... E é bem difícil, assim, conseguir chegar até eles. Eles são muito protegidos. Eles têm muito dinheiro. Então, é bem importante prestar atenção nessas coisas. Porque se fosse só a questão da crença, por mais absurda que possa parecer pra alguns, às vezes vai ter outras crianças que vão parecer absurda pra eles também, tá tudo bem. Mas quando envolve, né? Você pegar segredos, isso é chantagem. Então, meio que se você sair e comentar o que acontecia, você tá fazendo roubo de direito autoral. Mas, peraí, se é uma religião, como assim direito autoral? Vocês entendem, assim, que é bem difícil? Então, assim, não é uma questão de intolerância religiosa. É uma questão que nem eles mesmo, não pode ser uma intolerância religiosa, se eles mesmo não conseguem saber se eles são religiosos, né? Eles não conseguem saber se eles são uma religião. Eu tinha prometido o que ia fazer, trouxe pra vocês, tá? Imaginava que era absurdo, mas me surpreende muito, tá? Porque eu achei bem mais absurdo. Cara, conta pra mim se vocês tinham uma ideia, tá? Do que era isso. Se vocês conseguiram, né? Se vocês ficaram até o final, porque assim, é bem absurdo. Mas conta aqui pra mim, gente, o que vocês pensam? Se vocês já ouviram falar da cientologia? Se vocês tinham alguma ideia que era isso, assim? Que era assim que funciona? Cara, pra você chegar em determinados níveis, você chega a gastar quase 800 mil dólares. É muita grana, gente. Bom, contem aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa história. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi um pouco mais descontraído, porque uma história dessa não tem como não ser, né? E esse fica com mais um vídeo aí falando sobre essas religiões um pouco mais estranhas aí. Ou cultos, ou seitas, ou o que quiserem chamar. Se ficaram até o final, também comente. Ajuda a engajar o vídeo, tá? Deixa o like se ficou até o final. E nós nos vemos em um próximo vídeo. Um excelente final de semana a todos. Um beijo. E fui! E aí E aí